Ai ai, mais um Belvedere sem ninguém me irritar E então? Não é possível! Isto é um sonho! Onde é que está a pessoa? Não há ninguém, eu estou livre! Finalmente não há aqui ninguém para me chatear E agora aposto que vai aparecer aqui alguém Já estou a apostar aqui o Rodrigo ou o Vitinho a tirar-me os chavates 3, 2, 1 Olha! Que sorte! Não há mesmo ninguém na casa! Isto está muito estranho Eu tenho que ver se está mesmo aqui alguém em casa Isto é muito estranho, eu não posso ser aqui o único Eu lembro-me, há uma hora estava aqui o Bernardo a tentar explodir a minha casa e sabe o quê? Aqui! Não! Aqui! Não! Não! Nada! Não há ninguém! Já falta estar aí no quintal! Oh! Não estou a gostar desta brincadeira! Espera aí! Na cozinha! Falta a ver! Ah! Eu já tinha visto aqui! Deixa lá! Eu ir aqui ao quintal! Quintal! Alô! Espera aí! Não há ninguém! Isto está muito estranho! Não há ninguém! Eu sou o único aqui! Estão aqui escondidos! Estão aqui escondidos, não é? Não! Já molhei toda à toa! Pescarraia! Isto está muito estranho! Isto está muito estranho! Eu tenho que investigar isto! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Eu tenho que estar em algum lugar! Há uma hora eles estavam aqui! Eu não vi ninguém a sair! Agora que eu penso nisso! Estou com falta de ar! Estou conseguindo respirar bem, mano! Parece que está pouco ar! Espera! O que é que eu faço? Não estou conseguindo respirar bem, mano! Preciso de ir ao médico! Aia! Espera aí! Não estou conseguindo respirar! Puta! O que é que aconteceu agora? Aia! Puta! Estou a respirar! Acho que eu vou desmaiar! Acho que eu vou desmaiar! Pois se estiverem aqui! Por favor! Parem com esta brincadeira! Aia! Finalmente voltei a respirar! Onde... É que... Eu... Estou! Vale a-me Deus! Onde é que eu estou? Oh! Oh! Teada! Estás aqui! Vitinha! Vitinha! Primeiro de Deus! Espera aí! Finalmente! Finalmente! Alguém! Alguém! Vitinha! Tu te fuges! Que raica! Eres tu! E onde é que eu estou? É assim! Primeiro de tudo! Eu roubei! A alma da Vitinha! O que é?! O que é?! Para tu recuperar! Tu és um demónio! Exatamente! Para tu recuperares a alma deles! Vai ser desvirulado ou o escuro da tua luz! Como assim? Um batop escuro? Então... Há uma coisa que eu não sei sobre os meus amigos! E vamos começar por quem? Pelo Vitinha! Estavas à procura dela, não? Estava! À procura de todos! Só por... Chega perto de mim! Diz! Como é que... ... ... ... ... Escarraia? Isto é onde o Vitinha nasceu? Eu não tenho aqui na... Ah, está atrás de mim. Escarraia, o Vitinha nasceu aqui? Isto é uma fábrica? Bem, ele também é um gelato. Esta fábrica parece um fã... Ah, tá bom, não interessa. Ok, vai ver. Vitinha! Onde é que estás? Será que eu para o secretário ainda altero o passado dele e sei lá? Vitinha! Onde é que estás? Isto não faz o menor sentido. Como é que o Vitinha pode ter nascido aqui? Vitinha! Onde é que estás? Onde é que eu estou? Onde é que raios é que eu estou? Mas que raio o Vitinha deve estar dentro destes tubos? Deixe-me ver. Onde é que estou? Ele não pode ver. Oh, estou engraçado o Vitinha criança. Olha o Vitinha! Nunca mudou de roupa. Engraçado o Vitinha. Mas o que há de obscuro nisto? Não há nada, tem só aqui o Vitinha. Ah, vamos ver como é que está. Isto é fraco, horroroso. Oh, o quê? Aquilo é da falha? Tem pessoas de matar agora? Oh, 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 oh. Tenho de fugir aqui. Não, Vitinha! Não, 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 não! Ah, eu tenho de fazer alguma coisa. Tenho de mudar isto. Uma arma! Eu tenho de mudar isto. Onde é que ele está? Eu tenho de tirar para a corda. Tenho de mudar, tenho de mudar. Adeus. Vitinha, não! Não, 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 não! Vitinha, eu salto! Eu salto, Vitinha! Já não dá, já é tarde demais. E agora? Espera aí. Estou a sentir aquela sensação de novo. Que eu vou... Que eu vou desmaiar, mas isso não vai acontecer. Pois não? Não, não vai acontecer. Ah... Parte 2. A infância do Vitinha. Acordei nele... Acordei de novo. Devo estar noutra lembrança. Oh, coitado do Vitinha. Se conseguiu o safari. Olha... Um indigo pobre... Seu bicho toca ao verbo. Se quiseres ganhar dinheiro, Eu tenho que trabalhar para os meus indomínios para a fábrica. Sim, eu queria ganhar dinheiro. Espere só. Que tanto do Vitinha. Foi nada. E eu vou ganhar aquelas minhas coisas. Se eu pegar coisas o quê? Venha logo. Você vai perder força. Seu pobre. Ah... Deixa eu só despedir o meu animalzinho. Sozinho. Venha só! Oh, Jorge. Não, não, não. Tenho que tentar alterar isto. Não, não, não. Volta cá! Desgraçado. Oh, não. Agora este animalzinho vai ficar sozinho. Vem agora. O que é que eu faço? Está aqui colado. Como é que o Vitinha... Oh, não. E estou a ficar com aquela sensação de desmaiar de novo. Acho que eu vou para o Vitinha. E... Bom. Ok. Acordei. Ah! Finalmente! O Vitinha tem uma casa! Escarraio. Que carro é aquele? Eu tenho... Tenho que inspecionar isto. Isto é que... Mas ele nasceu sem... Ele nasceu sem pais. Ele nasceu sem pais. Ah! Finalmente! Façam condições que eu vou tratar bem. Nada disso! Eu estou todo! Tu agora vais ser o nosso empregado de casa! Já! Estou aqui a trabalhar! O que é que foi isto? Oh, não! Não importa! Que susto! Quase me deu o passado. Do Vitinha. Por que é que toda a gente me trata assim? Só tenho seis anos. Ah, coitado do Vitinha. Eu não posso fazer nada para mudar porque senão... Ainda altera alguma coisa. Oh, não. Já estou a ter aquela sensação de novo. Mas espera aí. Não sei se eu fico desmaiado por isso. Deixa-me esconder-me. Lá vou eu para a próxima lembrança. Parte 3. A escola. Ok, acordei! Ok, ele parece que está no primeiro dia de aulas. Ah! Estou super ansioso para o primeiro dia de aulas. E... E lá vai o Vitinha. Olha! Um falhado! Olha! Idiota! Passa a filmar-se ou vai fazer ver as consequências. Tá bom! Eu tomei o meu lanche, mas não faço nada. Por favor! Ai, eu não tenho tanto a filmar o todo. Vejo que está tudo na internet. O quê?! Ai, eu não, não, não! Assim ainda me vê! Oh, mãe, do nome do vídeo. A mulher é defalhado da escola. Oh, não faço atenção. Não faço isso. Por favor! Mas o Vitinha pode simplesmente denunciar. Ai, eu não. Eu vou dar uma visão ainda. Eu vi o que vocês fizeram com ela. Espera aí! Não, não, não! Estava só que já não me façam nada! Ah! 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 Vou ter que fugir! Não, estou a sentir a sensação de desmaiar. Acho que vou desmaiar de novo. Ah! Cai, acordei de novo. Cai, estou de novo na casa. Acordei de ter um dia horrível. Por que eu não posso fazer nada? E as pessoas lembraram-se? As pessoas lembraram que eles faziam oito anos. Yeah! Boa noite! Então, estás de parabéns! Obrigado, senhora! Senhora, não! Mãe! Ah! Não é possível! Ok, obrigado, mãe! Para comer o bolo então! Ah, tão fixe! What? Mas que raio? Ah! Que raio brincadeira é? Estou tão triste! Isto não é possível! Eu não acredito ao mesmo que não daríamos comemorar o aniversário dela! Vai, mas eu vim para cá! Ai, não, não, não! Isto não é possível! O ventinho não pode ter passado por isto! E o aniversário dele e fazem isso com ele! Ah, eu juro! Eu juro que no futuro! Peraí, peraí! Estou a sentir a sensação de meia de novo! Eu tenho que sair daqui! Ah! Ok! Vou de meia! Parte final! A última memória! Acordei de novo! Isto daqui é o último acontecimento! Ah, na escola só podia ser! Os boobings! Não, boy! Preciso dizer de uma cena! E este não sei quem é que é! Eu não sou mais teu amigo! Eu agora sou amigo deles! Nunca fui teu amigo de verdade! Espera! Tu também és amigo deles agora! Tu és a única em que eu confiei! Exatamente! Nunca fui teu amigo! Nós vamos-te ajudar! Eu quero poder ajudar! Porque tu nos ajudaste no trabalho de ciências! O quê? Espera! Outra! Vocês vão-me ajudar? Porque eu ajudei-vos no trabalho de ciências! Isso mesmo! Isso Vitinha! Podes... Batam nela! O que é que ele veio? O que é que isto me aconteceu? Eu não poderei ter uma família na mala! Nem uma vida na mala! Eu nunca mais vou voltar nesta escola! Não Vitinha! Ah não! Ah! Ele corre muito rápido! Ele corre muito rápido! Este é o último acontecimento! Agora eu não sinto uma sensação que eu vou desmaiar! Agora... Agora... Eu sinto... Que o Vitinha sofreu muito! Então é agora! O que é que eu faço? Acabou? Pai espere aí! Eu vou desmaiar! Mas não há mais acontecimentos! Então onde é que eu vou acordar? Pai! Doen! 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 O媽! Eu sou aí mesmo estranho, alguém invadiu-as a minha infância, a antiga. Espera, mas eu lembro-me disso, eu estive aí, eu também segui com isso agora. Então, eu já sei tudo Vitinha, eu já sei o teu passado. Então, tu não estás chateado que eu tinha? Não estou chateado Vitinha, eu já sei tudo mas, mas, já está feito. Então já, eu já sei tudo e acho que acaba por aqui.